Olha nós aí galera, clandestine Sideline mais uma vez com vocês Todos zoados, cheios de problema Ah meu pai Começou a chover Deixa eu colocar aqui pra vocês verem aqui Olha o limpador de parabens onde ele tá E não é que a visão minha tá Ele parou bem no meio E como é que faz Será que eu já tô perto aqui já do Do cliente Mas mesmo assim aí Olha a visão que vocês estão tendo aí é a mesma visão que eu tô tendo né Ou seja Quase nada Ainda bem que tá de noite ainda Porque pelo menos aqui dá pra mim ver as luzes do Do carro da frente né Aqui dá pra ver mais ou menos ainda Mas não é que tá chovendo forte forte Mas deu uma embaçada aí no vidro né Vou ver se eu toco até chegar ali no Onde eu vou carregar porque tá aqui pertinho já Esperando que a chuva não aumente Eu tô mexendo aqui Já saí lá fora lá e puxei ele pra baixo lá Mas não Não tá aí não Isso aqui aconteceu uma vez comigo no E foi bem pior hein Porque aquela vez foi bem pior do que agora Aconteceu naquele No scan aquele velho V8 lá da Daquela empresa TNT Foi até nessa Nessa parte aqui onde eu tô aqui agora O Deu um problema Numa parte lá Dos fuzil Do limpador de para-brisa né E tava nevando Aí imagina O problema do inverno é que eles começam a jogar sal né Nas rodovias E Pra ir derretendo o gelo e tudo mais E aquele sal quando começa a pegar no para-brisa No caminhão Vira um negócio esquisito né Prega pra caramba né Vira aquela cross assim né E eu que esse limpador de para-brisa quebrado Funcionava Igual tá esse aí também né Esse aqui também tá funcionando Só que aquele lá era um scanner 2003 né 2003, 2004 né Esse aqui é um Volvo 2013 né Tem a sua grande diferença E ele parou ontem comigo Ontem ele parou comigo Tá entrando na metade do para-brisa Foda né Complicado mas Vambora Se a visibilidade diminuir aí Eu não conseguir ver eu paro né Por enquanto eu tô vendo ali né Tô vendo o da frente Tô vendo as faixas aqui né Obviamente não é que eu vou arriscar minha vida E nem nada Mas tá embaçado Embaçado tá embaçado E o outro lá obviamente tinha olhado No 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 metal lá né Na meteorologia Ele falou assim ó Se vê aí se não tiver Se tiver chuva aí Na previsão aí Eu vou descer com o caminhão Não vou carregar não Ele não Não amanhã que tá dando aqui Que vai tá de boa né Só que como a Inglaterra É sempre cheia do Em questão de clima Ela é cheia sempre daqueles Dos brogadó Queria dar aquela surpresa pra gente Apesar que ainda não é chuva né É só uma garoinha né Vê se para aí Um distanciador da frente Dá mais espaço aí Deixa ele embora Eu filmo e tem nego que acha ruim né Tem nego que acha ruim ainda né O cara fala mal demais do caminhão né Não Tô mostrando E os cara falam Que eu tô falando mal né Não é que eu tô falando Eu tô mostrando né O bagulho né Tô mostrando Não o neguinho acha ruim Tem que esconder as evidências né É pra fuder mesmo Ó o barbeleza aí E pelos sintomas aqui Eu falei pro mecânico né Ele falou assim Mas o que que é Tá Você escuta um Tic 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 ali na Na caixa de fuzível ali Ele falou assim Não o barulhinho ali Eu escuto Porque se eu mexer aqui Eu escuto o barulhinho lá Aí então ele falou assim Não Então não é fuzil não Fuzível Fuzil Acho que vai ser o motor Aí na frente E alguma coisa aí Que tá Que tá agarrando né Tá segurando ele Desse jeito aí Que não tá indo Vamos dar mais distância Desse daí da frente aí Deixa eles embora Vou deixa eu filmar desse jeito aí Só pra vocês terem ideia aí Do que que é Isso aqui não dá pra ver direito aí da câmera Mas só pra vocês terem uma noção do Do que que tá pegando né Ainda tá de noite ainda Já são seis horas da manhã Ainda tá muito escuro ainda Vamos lá Vamos afastar pra lá Ele tá dando uns contatos aí Porque ele tá fazendo assim De vez em quando O freio motor tá funcionando ainda Só pra deixar claro aí O freio motor tá top ainda Tá segurando Tá 100% Cada coisa que a gente arruma né Aumenta não Aumenta não chuva Pelo amor de Deus Tá abrindo outro ali É ou não é frajola? Frajola é só na meresinha ali Falta pouco Falta pouco Falta pouco A empresa tá bem aqui do lado Só que tem que ir lá na frente Sair Fazer umas rotatórias E voltar Porque ela tá bem aqui assim Chega lá o paro Conforme for até espera aí né Se eu ver que vai Vai ficar ruim o dia todo Aí eu fico lá Eles mandam Eles mandam alguém lá Arrumar essa bosta aí Se parar de chover A gente desce Se não colaborar A gente fica aí O bom também Que tá bem tranquilo hoje né Não tá Não tá aquele trânsito carregado Olha que essas partes aqui Pra cima aqui É mais de boa né Não tá aquele trânsito carregado E Como eu falei né Eu dando a distância aqui Do Do da frente aí E olhando as faixas aqui no chão Dá pra ir caminhando bem ainda Porque aí você regula O da frente Freou você freia Ainda mais quem tá na minha frente Um daqui da Vabers Faz galera Levando vídeo aí pra vocês Pra vocês verem Ó Acho que ele ia começar Ó Ó Vai funcionar Levando um pouco aí Dos perrengues Que a gente passa aí né Só se der aí Eu vou lá fora Amarro o docinho Toma de cá Uma de lá Aí eu fico puxando ele aqui Com a mão assim ó Um do lado e o do outro Aí pelo menos Você vai limpando né Pelo menos fica top Igual o freio motor né Limpador de para-brisa manual Só nós mesmo Bom Acho que eu tenho que sair aqui agora Deixa eu ver ali M42 É vamos sair nessa daqui agora Bom Tá aí mais um vídeo aí pra vocês Bom 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 Falta aí Três milhas só ali pra Quatro milhas né Pra chegar ali no cliente Tá bem aqui do lado aqui Chega lá A gente dá uma olhada nesse negócio E espera aí a garoa passar Se a garoa não passar A gente fica aqui Espera por assistência Técnica Espero que vocês tenham gostado Da viagem embaçada Essa é bem embaçada hein A empresa minha é bem ali Do lado ali Onde eu vou carregar Não minha Onde eu tenho que carregar bem ali Espero que vocês tenham gostado Da viagem embaçada Levando pra vocês Em mais uma aventura nossa Com o clandestino Na terra da rainha Curtiu Dá aquele like violento Fodástico Você que não é inscrito Se inscreva no canal aí Tem que pegar Acho que é a M42 Dois aqui E a gente quer ir ali Para o depósito Daquele da TNT Aí tem uma saída A gente sai Vamos ver aqui É aqui mesmo Deixa eu jogar uma pra lá Lichfield É isso aí Fuma A phenomena ? A twenty do E a Fuma Obrigado.